O que é o Centro de Ajuda? O que é o Centro de Ajuda? Ele é a forma organizada que nós temos de trazer tudo o que o Femilicante pode fazer para aqueles que estão pesquisando. Então, quer seja sobre a árvore familiar, recordações, pesquisar, indexação, seja qual for o assunto, você vai, ao clicar aqui, ter as informações específicas sobre aquela área. Então, aqui dentro, olha, por exemplo, eu cliquei na área de recordações e você tem aqui vários artigos que ensinam sobre recordações. Você pode, então, pesquisar sobre todas as áreas também com essa barrinha de pesquisa aqui. Quando eu clico no ícone da área de ajuda, ele também aparece para mim aqui em cima. Então, quer seja aqui, quer seja aqui, eu posso fazer uma pesquisa no Centro de Ajuda. Eu vou pesquisar, por exemplo, por registros restritos. Nós sabemos que muitas indexações, muitas imagens do Femilicante só podem ser acessadas no Centro de História da Família. E aqui, você pode ver por que alguns índices são restritos. Ele vai te explicar tudo, todo o motivo para saber por que é necessário restringir o acesso a alguns desses registros. Então, essa aqui, nesse caso, é o nosso centro de ajuda. Então, essa aqui, nesse caso, é o nosso centro de ajuda.